Esse vídeo estourou em dezembro, mano. Em dezembro. Em dezembro pra janeiro do ano passado. Ainda tá recente, vai estourar muito ainda. Entendeu, mano? Esse ano ainda tem muito trampo. Entendeu? Não, foi o ano passado em 2019, tipo, entendeu? 2019 pra 2020, foi, né? É, é. Hoje ainda tem 21, né? É. Pra você ver como é que é as coisas, mano. Ah, tá. Então foi 2019. Ah, não foi agora? É, não, o estouro foi em janeiro, 2020. É. Entendeu? Mas eu fiz o Instagram em 15 de setembro, janeiro, em dezembro. Eu tive o primeiro estouro em Minas com o Osuano Cruzeiro. Com o Cruzeiro que eu fui pra Série B. Alô, Cruzeiro! Mais um ano de Série B, hein? Só pra não esquecer, o galão da massa, massa. Você é o que, atleticano? É. É, sou atleticano, mano. Sou garoto doido, entendeu? O mesmo tempo, o neguinho fica bolado comigo. Sério, cara, mano. Porque eu sou daqui. Eu sou paulistano, mano. Eu sou nascido aqui. Eu cheguei em Minas, corintiano, mano. Entendeu? Aí fica... Aí, enfim, mano. É... As Marias, né? É, as Marias. As Marias não ficam bravas. Falei falar, não, mano. Um monte de cara me ameaçou aqui no Instagram, Zé. Ah, isso aí, porra, é meu, mano. Enfim, mano. É. O estouro foi quando o Tiago Ventura soltou, né, mano? Na mídia. Aí, meu parceiro, eu comecei a ganhar dinheiro. Comecei a ganhar dinheiro, Zé. Muita gente se aproximou de mim, mano, por interesse, mano. Entendeu? Isso, é normal. Aí você não sabia lidar. E eu não soube lidar, entendeu, mano? Eu não soube lidar porque aí, mano... Pra cabeça mil, você tá ligado? Muita coisa. Muitas pessoas começaram a me vender ilusão, você tá ligado? E eu até mesmo caí, mano. Entendeu, mano? Ainda bem que tá tudo certo, certo, mano. Com tumulto lá, os caras chegam pra me oferecer, eu, mano. Pra rifar no meu Instagram. Um apartamento, um corola e um cordão de ouro. Com o diamante. Pô, tava melhor do que o Rola Rola Jiquiti, mano. Tava com o homem, hein? Entendeu, mano? E nessa aí, mano, eu entrei, mano. Eu entrei nesse B.O., mano, você tá ligado? Mas só que no começo aí não virou, mano. Falei com os caras, os caras, pá, concordou, né? Reembolsou o dinheiro da galera lá, pá. E beleza, mano. E aí, mano, eu comecei a ajudar muita gente, beleza, ganhando dinheiro. Mas ao mesmo tempo, tava vivendo a vida que eu queria viver antes de ter dinheiro, mas não tinha. Entendeu? Não tive a cabeça de guardar um dinheiro. Mas mesmo assim, ganhamos um dinheirinho.